O Rio de Janeiro continua lindo O Rio de Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, alô, Realengo, aquele abraço Alô, torcida do Flamengo, aquele abraço Alô, holhe, brech Então vai! Valeu! Vai, Nacinho! Vai, Nacinho! Vai, Nacinho! Vai, é o segundo saque, Sá! O que significa Rio de Janeiro? Vem falar comigo, caralho! Segurança? Isso é só mais um, mano. Olha logo a propaganda da segurança que manda logo pra Holanda. Põe outra, 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 põe outra. Você está valendo, você está valendo. Você está valendo. Põe outra, põe outra, põe outra, põe outra. Mario, hoe belangrijk zijn goede vrienden in Brazilië? Eu acho que para mim vrienden betekent alles. Eu tenho te reaulas, como eu sou de Nederlandse band. Eu conheço muitas coisas aqui em Brazilias. E um dos coisas é vriendes. Eu vou esquecer, uma tada de Rua para todos os seus iguais de mundo. Eu conheço algumas pessoas. Eu devo ter certeza que não. Se eu não me lembrei com os jogadores. Estou eu gostar? Eu gostar de você. Eu gostaria de você. Eu gostaria de você. Eu gostaria de você desse. Eu gostaria de você. Fala, piloto. Porra o Mário? Aê! Aê, cês tomam o quê? Barita. Fez uma muda aí. Vai tomar o quê, senhor? Mindeirinho. Mãe? 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 Como que ele foi com um filho para a senhora? Como é que ele foi na infância dele? Ah, ele foi um garoto pouco levado, né? Sempre gostou mesmo do brinquedo dele, era futebol, né? Ele joga desde que idade? Desde nove anos. Nove anos nós tivemos um time para ele, fizemos um time de futebol para ele. Ah, então é um... Fala, oi. Aarão é um marido! A estes de fio de Janeiro! A's pode, a extra, a crescente e crescente e, suas conversas em! A se acrícete e a um, faz de futebol para a senhora. Como você fez, Romário? Eu comprei um carro. Para quem? Para a Monica. Quando você comprei? 10 dias atrás. E você vai agora? Sim. Normalmente eu vou fazer isso um dia atrás. Mas eu me esqueci. Todos os dias, todos os dias, eu me esqueci. Então isso é um cadeado de Monique? Sim. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. A CIDADE NOVA. Música Música . 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 Romario, waar zijn we hier? Ik ben niet precies hier geboren, maar vanaf mijn tweede jaar heb ik altijd hier gewoond. In dit huis? Ja, in dit huis. Vila de Penha. Hoe lang heb je hier gewoond? Even kijken. Twintig jaar. Twintig jaar? Ja, twintig jaar. Heb jij een leuke jeugd gehad hier? Jawel. Beetje armen, maar wel leuk. Heeft Fasco jou ontdekt op het strand, of hier? Eén keer op het strand gezien, en ook hier. Achter. Als jullie zien hebben, gaan we daarnaartoe. Wat is er aan Nederland beter, wat bevalt jou in Nederland beter, dan in Rio de Janeiro? Moet ik zeggen. Jij weet dat ik slaap veel. Om te slapen in Nederland is beter. Lekker koud daar. Lekker koud daar. Lekker koud daar. Lekker koud daar. 1-2, 1, 6. Dan enkell. Koud daar. Netяг koud daar. Vai passar em cima! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vai lá de cima pra cá o botão tá bom! Que olho já! Vamos lá! 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 O Mario! É 2hs nachts! E você ainda quer ganhar? Sim! Eu já fiz! Eu sempre vou ganhar! Se eu não ganhar, eu não vou ganhar! Eu já fiz! Vai! É 2hs nachts! É 3hs nachts! É 3hs nachts! É 3hs nachts! É 3hs nachts! Ó, 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 ó!